Estenose de canal vertebral. A estenose da coluna vertebral consiste na redução do diâmetro do canal vertebral, com consequente compressão das estruturais neurais que ali se encontram. Pode acometer principalmente a região cervical e lombar. A causa mais comum da doença é o processo degenerativo, desgaste, da coluna, através da perda da altura do disco vertebral, hipertrofia do ligamento amarelo e hipertrofia das articulações facetarias. Essas estruturas, quando sofrem tais alterações estruturais, invadem o canal neural, fazendo com que esse tenha seu calibre reduzido. Existem outras formas de desenvolvimento da estenose da coluna vertebral, que também são avaliadas pelo médico especialista. Diagnóstico. No quadro clínico, o principal sintoma da estenose da coluna vertebral é a dor, associada ou não a sintomas neurológicos. Quando a compressão da estenose ocorre na coluna cervical, o paciente sente fraqueza, para as pernas, dificuldade para segurar objetos com as mãos. Já nos quadros de estenose da coluna lombar, o paciente pode sentir dores que irradiam para as pernas e sintomas de claudicação neurogênica, que consiste em perda da capacidade de deambular por distâncias maiores, devido a dores incapacitantes que aliviam quando o paciente assenta por alguns minutos. Exames de imagem são fundamentais para diagnóstico, radiografia simples, tomografia computadorizada e ressonância nuclear magnética. Em alguns casos a avaliação neural, através de eletroneuromiógra se faz necessária. Tratamento. O tratamento depende de paciente para paciente e a avaliação do especialista é essencial para melhorar a qualidade de vida da pessoa que tem esta doença. O tratamento conservador, não cirúrgico, consiste em analgesia medicamentosa, busca da estabilização da coluna, através de melhora do padrão muscular, fisioterapia, pilates, hidroginática, etc., além de controles periódicos com médico assistente. Em alguns pacientes há indicação de tratamento cirúrgico. Tal abordagem é reservada, basicamente, aos pacientes que não apresentam melhora com tratamento conservador ou apresentam déficits neurológicos progressivo. A cirurgia tem como princípio a descompressão do canal neural e, consequentemente, das estruturas que ali se encontram. A descompressão pode ser feita de forma aberta com posterior fixação com hastes e parafusos. Pode ser realizada de forma minimamente invasiva que consiste em uma diminuta incisão na pele. Pequena abordagem aos planos musculares e descompressão através de microscopia. Em alguns casos selecionados a abordagem pode ser realizada por via endoscópica. Vídeo? Esse vídeo tirou sua dúvida? Gostou? Deixe seu like e se não é inscrito no canal te convido a fazer parte do nosso canal ativando o sininho. Assim você não perde nenhum vídeo que é todos os dias. Não esqueça de comentar porque a Renata lê todos os comentários respondendo nas lives que é uma vez na semana. Ah! Nossas redes sociais está abaixo do vídeo, principalmente nosso grupo do WhatsApp. Fiquem todos com Deus, muita luz, esperança e fé sempre! Até o próximo vídeo do canal Artrite Rheumatoide Muito Além das Juntas!